Música Bom dia, confira os destaques desta manhã de quarta-feira, 10 de agosto. Ontem, em solenidade, o secretário Sandro Avelar divulgou a participação dos policiais civis e militares do Distrito Federal no curso na área de técnicas e táticas especiais na Espanha. O treinamento dura 40 dias e beneficiará 20 policiais, 10 deles do Batalhão de Operações Especiais da PM e 10 integrantes da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil. A ação é uma parceria entre a Secretaria de Segurança do DF e o Grupo Especial de Operaciones, Unidade do Corpo Nacional de Polícia da Espanha. No início desta semana, a terceira turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios decidiu punir um casal com pagamento de uma indenização no valor de R$ 8 mil ao freteiro Júnior Rodrigues Siqueira, de 35 anos. A vítima foi insultada há três anos atrás com palavras racistas. Segundo o processo, não cabe mais recurso. Ontem, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o espancamento do nutricionista Bruno Marcelino, de 26 anos, há 10 dias atrás. Segundo as investigações, dois seguranças são os responsáveis pelas agressões ao jovem em frente ao bar do Calaf. Os acusados responderão na Justiça por lesão corporal. Esses foram os destaques. Voltamos à tarde do Direto da Redação. Legenda Adriana Zanotto